Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da missa e nem um pouco preocupado Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Não entendo esses negócios, mas não entendo esses negócios Um dilúvio pra encher essa passia! Tô salvando o seu topão! Tô me gastando, seu vaciou! Você falou da voz que agora avisou, olhei pro seu topo, você que cara é tipo caseirão! Mas o bagulho é muito louco, escuto o que eu vou te falar! E sabe, mano, que aqui você não vai ganhar, porque se liga, senta a roupinha! A cara é pra dentro, até hoje sua prima não reclamou? Se liga, eu não tô! Eu sou meu emprego, eu vou te deixar cansado! Eu nem fico ali, vai ser agora, agora, você desce arrebado! Com o meu cabelo de azul, sem carão! Alguém avisa, pensa, o pão junto, o carnaval já passou! Seu novo tá de satanás, de uma minha cara! Veja como que eu te bato, minha rima é rara! Menor, explica só o que eu vou te falar! E só tem a pistola, mano, tu não vai ganhar! Menor, eu rima um outro aí no abrigo azul, você parece até com um chapão de cabelo azul! Bagulho é muito sério, se liga no papo! Seu MC Johnny, vou fazer improvisado! Aê, vou falar como é que é, o tamanho do seu corpo! Corpo de ar, larga a boneca! Bagulho é muito sério, é melhor que pegar a visão! Escuta como o Johnny mata na improvisação! Aê, o senhor é inteligente, de cabeça pra baixo, fica igual a lâmpada fluorescente! Segundo jogo, você tá de corpo? Aê! Aê, rap improvisado! Rap improvisado! O rap é improvisado! Fala aqui no seu corpo, aí tudo falando do mal lavado! Corro, meu mami! Eu deixo você ceder! Eu tô de boa na água e europeu em você! Por isso que você tá comendo! Pede ajuda! Seu cabelo parado, eu tô com o vento da minha berruba! Corro, meu mami! Ai, tu quer me gastar? Porque eu vou vencer o vídeo, vou te evacuar Ai, menino, aqui eu tenho a ginga Esse daqui é o Dessa Liga Só que é do Coringa Ai, menino, porque eu tenho muito o que eu acho Mas ele é do meu nome, sabe que é o que eu sei, eu sei Ai, menino, eu sou eu, eu sou eu Por que eu tô sério? Por que eu tô gay? Ai, menino, mas ele é do Coringa Menino, mostro que eu não é a ginga E filmar a cara do Gaspário Porque a cara parece que eu tenho controle de Atari Ai, menino, volta pro Gaspário Não me compare, não me compare, não me compare Porque tu tem tempo de fisco, de tempo E rima rápido, menino, não, tu é raro Essa é a maravilha de final, rapaziada Olha lá Olha quem gostou mais da rima do E-M-P-T-O-N-I Olha quem gostou 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 da rima do E-M-P-T-O-N-I climate change 1001 NETOP METE O PÉ 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 Tchau, tchau.